Mais um dia aqui na cidade do PKXD, cara, é o seguinte, eu vi que a atualização está chegando, a atualização de aniversário E tem muita coisa que a gente ainda não descobriu, pessoal, tá saindo alguns spoilers aí de portal para o futuro, para o passado, sei lá, alguma coisa tá vindo aí Fase 2 do PKXD, cara, fase 2 do PKXD, eu não tô entendendo é nada, mas eu acho que vai ser muito legal essa nova fase do PKXD Será que tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente esperava que ia ser de emoções, alguma coisa assim, se a gente tem que dormir, tipo um The Sims O PKXD ia virar tipo um The Sims, ia ser bem legal, né, pessoal? Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei Inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavra atualização Comente a palavra atualização que eu vou dar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário Vocês estão vendo o que eu tô vendo, pessoal? Eu acho que é o... Eu acho que é o filho do Glitch, mano, o Bebê Glitch Será que é o Bebê Glitch de novo aqui? Olha lá, ele tá andando... É ele, ó as asas, olha as asas E olha esse novo cabelo dele que ele fez Ficou maneiro Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu falar com ele Vamos lá, vamos lá falar com ele, vamos lá falar com ele Ô, 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 Bebê Glitch Bebê Glitch Ah, oi, Fidelis, você pula aqui É, sou eu mesmo Cara, é o seguinte, eu não encontrei seu pai não, você conseguiu encontrar ele? Não, eu ainda não encontrei ele, não tive nem pistas Pois é, cara, tá difícil realmente encontrar o seu pai Eu já andei por todos os lugares aqui e não consigo encontrar Você não tem mais pistas dele, não? Não, não faço a mínima ideia, eu tô com medo do que ele pode apontar, viu? É, né, pois é E olha só, o robôzão já tá parado aqui Seu pai já andou fazendo muitas coisas aí, ele tá ficando bem conhecido, você sabia? É, eu vi, né, você viu que tá vindo uma atualização nova aí, né? É, e fiquei sabendo que ele tá metido nessa atualização nova aí, hein Vamos ver o que ele vai aprontar mesmo Ah, é verdade, mas eu acho que é coisa bem legal, viu? Ah, eu também acho que sim, eu também acho que sim É, fala nisso, ô BB Glitch, aproveitando que você tá aqui Ô, ô, seu pai é bem poderoso, não é, não? Nossa, demais, ele é super power, mega poderoso É, verdade Deixa eu ver se ele colocou mais alguma coisa na Unic E ele tá, ele tá virando blogueirinho agora, é? É que ele apronta as coisas, né, e aí ele quer registrar os momentos dele Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ah, não, só o último bugue que ele fez mesmo, que nossa, doideira total Mas não tirou mais fotos nenhuma, não É Estranho, estranho Pois é, eu já encontrei o seu pai uma vez Cara, ele sabe voar, ele sabe voar, ele sabe correr rápido, muito rápido Ele sabe fazer umas coisas muito doidas É, eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso no PK-6D até o meu pai chegar Pois é, então Mas você sabe como é que faz esses poderes aí? Ah, ele já me mostrou, mas ele não me ensinou assim Nossa, olha, Bebe Glitch, como que faz, sabe? Acho que ele tem medo de eu aprontar junto com ele Mas ele não ensinou nem uns truquezinhos pra você, nem uns truquezinhos básicos, sei lá Ah, eu sou filho dele, né? Eu tenho uns que eu já nasci sabendo Ô, aí sim, hein, aí sim, Bebe Glitch Top de linha, hein É, mas você tá querendo me dizer o que com isso daí, hein? Ah, eu queria aprender também, né, uns poderzinhos aí e tal Ah, sim, é, mas olha, não tô tendo no momento Não, Bebe Glitch, ó, vem aqui, ó Eu sou seu amigo, cara, eu não vou fazer mal nenhum pra você Você poderia, só pra gente se divertir mesmo, só pra gente se divertir, cara Olha Se o meu pai descobre um negócio desse Eu tô expulso desse mundo, então não vai rolar Ah, mas, ó, vem comigo O seu pai não vai saber, sabe por quê? Hum, por quê? Porque ele tá sumido, ninguém acha ele Não, 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 não Você tem medo do meu pai e eu também tenho medo do meu pai Porque ele é meu pai e tem um chinelo Não, mas ele não vai ficar sabendo Porque, ó, ó, então eu vou fazer o seguinte, ó Pensa bem Se o seu pai ficar sabendo, ele vai aparecer, não vai? Ele vai ficar bravo e ele vai aparecer É, mas aí eu vou falar, eu vou falar o quê, hein? Fala que fui eu, que fui eu que roubei os poderes Pode falar isso Hum... E aí a gente vai conseguir achar ele É uma boa, hein? Os dois vão ser ganhados Ah, deixa eu pensar aqui Ó, primeiramente, pra você conseguir ter um poderzinho Você vai ter que vestir a armadura do meu pai Ah, não tem problema não, eu visto aqui, ó Pera aí, ó Deixa eu ver aqui, ó Prontinho, ó Tô igualzinho ele, olha só Nossa, você já pensou em tudo, hein? Foi até rápido É, fui rapidinho Já pensei em tudo, ó Tô igualzinho ele aqui, ó A armadura, a máscara, o olho Tá, mas você vai usar isso daí pra fazer o quê, hein? Pra fazer nada Só pra brincar aqui, só Só pra brincar Então se for assim, sim, ó Eu vou pegar aqui um negócio que o meu pai me deu Ah, um lança-chamas? Cuidado com isso daí, ô, bebê glitch É, pode ver, ó A sua armadura, ela sai fogo, tá vendo? Tô vendo Então eu vou usar esse lança-chamas Mas ele é diferenciado Ele vai sair poderes ao invés de fogo, tá? Tá, tá legal, então Você tá preparado? Acho que eu sim, acho que estou Tá, eu vou lançar, hein Um, dois, três e... Uai, é quente isso Ah, bebê glitch Queimou um pouquinho, cara Mas eu não tô me sentindo mais forte Você não tá sentindo nada? Não Ah, mas acontece que isso vem dentro de você Então você não vai sentir nada mesmo Mas você devia fazer o teste, viu? Hum, teste tipo o quê? Não sei Que poder que eu ganhei, será? Você sabe? Ah, eu não sei Era bom você pular, correr Eu não vou aplicar mais não Porque, né, tá bom Chega, né? Tá, tá Aguarda aí Se eu lança-chamas Senão o seu pai vai ficar muito bravo Tá, eu vou tentar, então Pera aí Se eu correr... Uai, tá nóis Que isso? Uau, funcionou E eu só apliquei duas vezes, hein? Olha isso, olha isso, olha isso Eu corro Nossa Eu corro muito rápido E ainda pego o dash E corro mais rápido ainda Nossa senhora E o pulo? Como que tá o pulo? Eu tô muito, mas muito rápido Deixa eu pular Uau, eu tô pulando muito alto Uau, olha a diferença Você tá pulando muito mais alto que eu A única coisa é que eu não tô pulando tão alto assim Parece que eu tô correndo demais Agora correr, velho Eu tô parecendo o Zenbolt Olha a minha velocidade Você parece que tá de patins E você nem tá de patins É mesmo O patins Deixa eu ativar o patins Será que eu vou ficar mais rápido ainda? Nossa Eu não vou conseguir te acompanhar Eita Eita nóis Eita nóis Eu tô correndo muito Muito rápido Eu não tô nem te enxergando, Fidelis Nossa senhora Olha a minha velocidade Tá até difícil de controlar Nossa Você foi pra muito longe Em questão de segundos Que legal Funcionou Olha isso Caraca E eu tô pulando agora muito Mas muito alto Muito, muito alto Nossa Eu tô vendo você daqui Você tá muito longe Caraca Tem uma caixa secreta ali Eu vou pegar aquela caixa secreta Deixa eu ver Olha Você consegue pegar de olhos fechados Nossa Eu pulei muito mais alto Eu pulei tão alto Que eu não consegui pegar Pera aí Agora eu peguei Duzentas moedinhas Meu Deus Que poderes Seu pai tem mais poderes que esses? É Ele tem Mas não conta pra ninguém não, viu? Tá, não vou contar não Caraca Cadê você? Você Eu tô muito rápido Eu tô atrás de você Eu tô tentando chegar até você Mas tá difícil, hein? Eu vou ter que ativar os meus poderes também É, mas só se você falar onde você tá Que eu chego Eu tô vendo você É, fica parado Isso Pronto E aí, gostou? Cara, eu gostei demais Ainda mais com os poderes da armadura Ficou muito top É Você Você tá quase o meu pai Daqui a pouco vai me adotar É isso mesmo Bebê Admin Cara Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo E aí com esses poderes Talvez eu possa ajudar A te encontrar o seu pai Ai Sério? Você faria isso por mim? Sim Claro Tá ótimo Que legal Combinado Então Beleza Então Bebê Admin Pessoal Eu tô indo nessa Com esses super poderes Que eu quero jogar um pouquinho Vou aproveitar pra jogar umas crazy run Com essa velocidade toda Então tô indo nessa Falou E fui Abraço pessoal Nossa Tô muito rápido Fui 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 Fui